Fala pessoal beleza acho que fala é o Pedro vocês vão ver hoje nesse vídeo duas funções aí que o Android aí tem digamos que escondidas que muita gente não sabe beleza então vamos nessa se inscreva no canal curto e compartilham esse vídeo a gente vai vir aqui em configurações o aparelho que eu tô usando o S5 mini com Android 6.0 vou mostrar vocês aqui o 6.0 vale também lembrar que eu do Android 5 não adianta essas funções aqui já estão liberadas beleza maioria dos aparelhos hoje agora só tem um Android 5 superior eu vamos lá o primeiro pessoal é esse daqui ó você vai vir em configurações certo e vai vir aqui ó em segurança a partir do momento que você entrar em segurança você vai descer aqui a barra de enrolagem você vai ver a opção Smart Lock meu caso é Samsung tá aqui embaixo pode ser que esteja se for Motorola mais acima ou LG o mesmo jeito mas sempre tem essa opção aqui Smart Lock certo a gente vai tá clicando nela vai pedir sua senha padrão aí vou colocar a minha senha e pronto o que é Smart Lock ele vai dar uma breve descrição mantenha seu dispositivo desbloqueado quando ele estiver seguro com você o Smart Lock pode fazer isso reconhecendo sinais por exemplo quando seu dispositivo está no seu bolso ou perto de casa vou colocar ok aqui vou tá explicando aqui ó aparece apareceu quatro opções tá bom e é basicamente o que o Smart Lock já descreveu ele consegue detectar aí por sinais que você vai configurar aqui nessa opção para seu aparelho está sempre desbloqueado vamos supor aqui a primeira opção detecção no bolso ou seja seu aparelho vai estar desbloqueado quando ele estiver perto do seu bolso você clicando nessa opção ele vai ter a opção e você é só marcar essa opçãozinho aqui em continuar e tem aquela opção só são importantes a detectação no bolso não consegue distribuir você dentro da pessoa se alguém pegar seu dispositivo enquanto ele estiver desbloqueado é possível que a pessoa consiga acessar ou seja tem algumas restrições que vão ser prestar atenção só vai acessar aqui ó e essa no bolso tem que ter bastante atenção com algumas restrições que o sistema dá lugares confiáveis vamos supor que quando você chegar na sua casa você quer que seu celular desbloqueia porque tem wi-fi na minha casa e eu quero que ele desbloqueie ótimo muito bom se vai acionar um lugar confiável aqui ó vai ligar sua localização e tudo mais enfim o outro pessoal dispositivo você confiava o que um smartwatch vamos supor assim que você conectar já vai estar desbloqueado porque é o seu dispositivo e sempre que você entrar para não ficar bloqueando automaticamente certo e o outro é isso aqui ó voz de confiança ou seja a partir do você quando você falar o diga ok google e ele já vai tá liberando aí outra muito bom você já chega no celular só ok google ele já vai desbloquear você tiver ocupado vamos supor com as mãos ocupadas só vai trabalhar com o comando de voz para o que é o celular e mexer mais fácil beleza então pessoal essa é a primeira função o smart lock e aqui até uma opção um help aqui é um como funciona e ajuda se tiverem mais dúvidas aqui procurem faça um teste ative e veja como é que funciona essas todas essas opções certo e a outra eu vou estar deixando aqui a outra outra macete aí eu vou estar deixando esse daqui novamente em configurações e sons meu caso aqui é só as notificações mas motorola e lg se não me engano é diferente porém na parte de sons vocês entrem e vocês devem aqui na parte de baixo meu caso é samsung vocês vão clicar essa opção aqui eu não perturbar essa opção pessoal não perturbar é muito bacana muito bacana mesmo pra você aí que tem uma vida muito corrida você sempre no trabalho não pode estar com o telefone tocando certo então você vai fazer o seguinte o que essa opção faz ela silencia todas as chamadas e alertas é certo para as suas exceções selecionadas ou seja você só quer que toque quando sei lá determinada hora da hora do dia só que toque durante o intervalo do almoço durante 12 horas da manhã até 12 horas da tarde você faz as opções aqui ó e ativa com o programado vamos supor deixa aqui ó ele vai ficar toda segunda e terça em determinada hora de 10 horas da noite programado para não receber chamada para não sair som na verdade né não sai som algum você clica em ativar você pode perceber que vai aparecer uma notificação aqui ó modo não perturbar ativado e durante esses horários que você programar aqui ele não vai sair som não vai emitir som não vai fazer nada para não incomodar nada por isso que modem não perturbar e tem algumas exceções aqui ó aqui no caso e você bota aqui o personalizar você define aqui ó as chamadas de qual contato pode ligar para você qual mensagem pode enviar por exemplo só sua mãe vai poder ligar para você durante a segunda e terça-feira enfim é só personalizar aqui essa opção que eu garanto que vai ser bom para você vai ser bem operativo para quem utiliza essa opção aí no seu dia a dia beleza então pessoal o vídeo é esse vou ficando por aqui beleza espero que você tenha entendido uma coisa que eu peço para vocês aqui se inscrevam no canal curtam e compartilhem esse vídeo beleza então galera forte abraço e fui valeu e aí e aí Obrigado.